A neuropsicopedagoga Emily Krieger explica que o tema Lugar de Autista em Todo Lugar foi debatido em um encontro realizado no formato Mesa Redonda na Unifaciar no bairro Anchieta, em Pato Branco. Nosso foco foi mais com as famílias, a gente tirar as principais dúvidas. O que a gente vai fazer a partir de agora? O que a gente pode exigir da escola? O que a gente pode exigir das políticas públicas? O que a gente pode exigir da saúde? Principalmente com esse rol taxativo que está muito em alta. Então, o que a gente tem direitos? Quais são os nossos direitos aqui dentro? E o que a gente não tem? Quais direitos nós não temos e precisamos? Então, vamos atrás de buscar leis que nos defendam de todos os lados. Emily explicou ainda que existem políticas públicas. É preciso exigi-las. Já existe bastante políticas públicas, principalmente nos atendimentos de sala de aula, principalmente com os acompanhamentos que o governo deveria estar tendo, principalmente na área da saúde. E famílias aqui vieram trazer os seus relatos de que até agora não tiveram apoio, não tiveram sala de recurso, que até agora não conseguiram fonoaudióloga para seus filhos. E a gente focou no autismo, mas não é só isso. Não é só no autismo que as famílias não estão sendo assistidas. O encontro do último fim de semana, que contou com várias profissionais, foi mais um passo na luta pelos direitos do público autista e também dos de outras necessidades. O nosso próximo objetivo é conversar com o prefeito para a gente buscar novas políticas, principalmente aqui na cidade. Nós também conversamos sobre o censo, que é de 2010, já está desatualizado. Os profissionais foram contratados com base num censo, que está totalmente desatualizado. Então nós precisamos... A gente tem mais 12 anos, já passou 12 anos, tem muito mais criança, tem muito mais adulto que precisa ser assistido. Então vamos focar nisso. Falamos principalmente da importância dessa acessibilidade de todas as áreas. Uma acessibilidade que não é só estrutural, é uma acessibilidade cognitiva. A criança estar assistida com outros profissionais, não só em sala de aula com o professor e com o apoio. Lugar de autista em todo lugar foi o tema da campanha nacional de 2022, no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que aconteceu no dia 2 de abril.